Olá, tudo bem? Aqui é o Joao Santiago, corretor de imóveis da Remax J. Nós estamos aqui no centro de Brasília para falar para você que deseja viver em um local com excelente IDH, segurança, lazer, muito verde, muita natureza e o melhor, bem próximo do centro de Brasília. Esse lugar é bem aqui. Quer conhecer? Vem comigo! Jardim Botânico Estamos falando do Jardim Botânico. Localizado ao lado do Lago Sul, esse bairro é formado praticamente por condomínios fechados. Seu comércio nos oferece uma grande variedade de conveniência e todo o bairro é cercado por várias áreas de preservação, como o próprio Jardim Botânico. Então, gostaram do que viram? Pois é. Então, nós temos para você uma excelente opção para que esse sonho se realize. Estamos aqui em frente ao Residencial Mônaco, um condomínio fechado com tudo de melhor para você. Área de lazer, segurança, muito verde. Nós temos aqui uma excelente casa que vai atender todas as suas expectativas. Vamos ver? Música Esta linda casa nos oferece uma perfeita combinação entre o moderno e o confortável. Música A integração entre os ambientes nos proporciona liberdade e bem-estar. Música Composta por três espaçosos quartos e suítes, tem em seu piso superior um estúdio que nos brinda com essa linda vista. Música 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 Música